Fala pessoal, aqui é o Luiz. Hoje a gente vai fazer um treino especial de core, fortalecimento do core. Região anterior, oblicos, lombar. A gente vai fazer um treino intervalado com 6 exercícios, 30 segundos de execução e 10 de descanso. Ok? Então, a gente vai dar início aqui com o Emerson e o Lucas. 30 segundos de execução. Vamos começar então com o Abdominal Flutter Kicks. Vamos deitar a barriga para cima, pode colocar as mãos embaixo do glúteo e alternando as pernas, ok? Então, 3, 2, 1, vamos lá. 30 segundos, joelhos bem estendidos. Isso. Tenta manter o mesmo ritmo durante todo o tempo. Isso. 10 segundos. Legal. Então, ó, próximo exercício, galera. Bike Cross. Então, alternando, ó, cotovelo em direção aos joelhos. 30 segundos. Vamos nessa. 3, 3. Ou, podem começar. Alternando os joelhos. Legal. Estende bem as pernas. Assim que é alternado. Legal. Show. Mais 10 segundos. Show de bola. 3, 2, 1. Agora a gente vai para o Abdominal Remador. Mais 30 segundos de execução. Flexiona os joelhos. Faz a extensão total do corpo. 30 segundos. Podem começar. Valendo. Extensão total. Flexiona o tronco. 30 segundos. Isso. Isso aí. Isso. Quem tiver muita dificuldade pode apoiar as mãos atrás do corpo. Fica um pouquinho mais tranquilo. 3, 2, 1. Agora a gente vai para a prancha ventral. Com os dois cotovelos no solo. Fecha os pés. Levanta a cabeça. Tenta não deixar o quadril cair e nem muito alto. Bem alinhadinho. Ok? Segurou. Mais 20 segundos. Perfeito. Então 5 segundos. E aí a gente vai para o barquinho. Exercício isométrico. Barriga para cima. Quem quiser um nível de dificuldade um pouco maior pode estender os braços. Ou quem tiver um pouco mais de dificuldade pode apoiar as mãos embaixo do glúteo e segurar com as pernas bem estendidas. Ok? 30 segundos. E isso pode fazer a ponta de pé. Legal. Mantenha o core bem contraído. Bidômen. Glúteo também. Isso aí. Bem alinhadinho. Mais 10 segundos. 3, 2, 1. Agora a gente vai para o supermer. Barriga para baixo. Braços e pernas estendidos. Mantenha os coveiros bem estendidos. 30 segundos. Vamos nessa. Segurou. Isso. Pode aproximar mais os pés. Estendidos, joelhos, tornozelo. Legal. Quem tiver muita dificuldade pode flexionar um pouco os cotovelos e mantendo essa posição durante 30 segundos. 3, 2, 1. De pé. Então, vamos fazer mais uma série dessas. Podem descansar 30 segundos e vão repetir esses 6 exercícios. Ok? Então, nós vamos fazer mais esses 6. 30 segundos de cada. Flutter kicks. Barriga para cima. Mãos embaixo do glúteo. Estende os joelhos e tornozenos. E alternando os pés. Vamos lá? Podem começar. Valendo. Isso aí. Quem quiser dificultar um pouco o exercício pode estender os dois braços acima da cabeça. Isso aí. Aumenta um pouquinho da carga. 10 segundos. 3, 2, 1. E a gente já vai emendar com o abdominal bike cross. Alternando mais 30 segundos. Vamos nessa. 3, 2, 1. Aí Lucas, pode começar. Show. Isso. A medida que for pegando a coordenação, pode acelerar um pouquinho o ritmo. Isso. E toda vez que for cruzando os braços vai soltando o ar. Show de bola. 3, 2, 1, vamos voltar no abdominal remador. Mais 10 segundos de descanso. Faça extensão total e a flexão do tronco. Ok? Quem tiver dificuldade, mãos um pouquinho atrás do corpo, ó. Um pouquinho mais leve. Mais 30 segundos. Isso aí. Tenta aproximar o tronco em direção aos joelhos e volta tronco e pernas juntos. Mais 15 segundos. Mais 15 segundos. Isso. Legal. 10. 10 segundos de descanso. Agora a gente vai para a prancha ventral. Tuvemos apoiados no solo. Ok? Mantenha o corpo bem alinhadinho. Mais 30 segundos. Valendo. Show. Isso aí. Fecha bem o abdômen. Contrai glúteo. Tenho o corpo alinhado. Não deixe o quadril descer. Mais 15 segundos. Depois vão faltar apenas mais dois exercícios. 3, 2, 1. Agora a gente vai para o barquinho. Então, lembra? Um pouco mais avançado. Braços estendidos. Quer diminuir um pouco o nível de dificuldade? Está muito pesado? Pode apoiar as mãos embaixo do glúteo. Pode começar. 30 segundos. Pode fazer a ponta de pé e deixar bem estendidos os tornozelos. Isso. Com o fácil, joga os braços acima da linha da cabeça. Mais 10 segundos. Mais 10 segundos. E aí a gente vai para o superman. Barriga para baixo e braços estendidos. Ok. 10 segundos de descanso. Minha de barriga para baixo. Estende braços e pernas. Então, 3, 2, 1. Extensão total. Segura. Mais 30 segundos. Tenta não deixar os joelhos encostarem no chão. Nem os pés. Muito bem. Mais 15 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Show de bola. Então, a gente fez dois ciclos. Vocês podem fazer de 3 a 4 ciclos desse para o fortalecimento do core. Ok. Aguardem os próximos vídeos. E é isso aí. Bora treinar.